Olá, minha amada! Chegamos ao nosso 13º dia de estudo bíblico e hoje nós vamos aprender com mais uma mulher que não serve para nós como referência daquilo que devemos imitar, mas como uma mulher que serve de alerta, mostrando claramente para mim e para você aquilo que não devemos fazer. Hoje nós vamos falar de uma mulher que se encontra lá no livro de juízes e tenho certeza que provavelmente você já ouviu falar sobre ela. Nós vamos falar sobre Dalila. Isso mesmo, a Dalila que com seus encantos conseguiu que Sansão revelasse para ela os segredos do seu coração. A primeira coisa que nós observamos em relação a Dalila é que ela deixou o dinheiro falar mais alto. Quando Sansão estava afeiçoada por ela e os filisteus descobrem isso, oferecem a ela uma grande soma de prata para que ela revelasse para os filisteus qual era o segredo da força de Sansão. Em momento algum, a Bíblia fala que Dalila pensou, ponderou em não aceitar a oferta. Pelo contrário, a partir do momento que a Bíblia começa a narrar o relacionamento dela com Sansão, mostra várias tentativas que ela fez para descobrir aquilo que iria trazer lucro para ela. Minha amada, será que muitas vezes a gente não age da mesma forma, deixando que a vantagem, a lei da vantagem, opere na nossa vida, como se o importante é que nos dê lucro, não importa como. Nós não podemos aceitar propostas, sejam elas profissionais, sejam elas a nível de relacionamento, que coloquem o dinheiro acima dos nossos valores, acima do nosso relacionamento com Deus. Provavelmente, Dalila, em momento algum, chegou a amar Sansão verdadeiramente. O relacionamento dela com ele era único e exclusivamente, pensando na proposta financeira que ela tinha recebido. Então, minha amada, fica esse alerta para mim e para você. A gente tem que ter cuidado que normalmente, quando a gente está precisando de dinheiro, vamos dizer assim, a gente às vezes está numa situação financeira difícil. Certamente podem aparecer nesses momentos propostas que vão contra os princípios que o Senhor ministra ao meu e ao seu coração. E é nesse momento que nós não devemos e não podemos deixar o dinheiro falar mais alto. Porque Deus suprirá as nossas necessidades no momento certo e da forma certa. Então, não peguemos o exemplo de Dalila, que deixou o dinheiro falar mais alto. Outra coisa que vai nos chamar a atenção acerca de Dalila foi a forma que ela utilizou para conseguir descobrir o segredo da força de Sansão. A Bíblia diz que ela perguntava constantemente a ele qual era o segredo da força de Sansão. Ela perguntou uma, duas, três vezes. Até que a Bíblia fala em um dos versículos que a alma de Sansão se angustiou até a morte. Será que Dalila não seria um exemplo para mim e para você? Daquela mulher richosa, daquela mulher não só briguenta, mas aquela mulher que fala muito? Aquela mulher que fica no ouvido do marido direto quando ela quer alguma coisa até ela conseguir? Será que muitas de nós não agem dessa forma? Será que a gente não age importunando alguém até que esse alguém nos dê aquilo que nós queremos? Minha amada, isso não é exemplo de uma mulher de Deus. Se você tem agido dessa forma, se você é uma mulher que para conseguir as coisas, você fica importunando, importunando até conseguir, você está se assemelhando a Dalila. E eu tenho certeza que esse não é o propósito do seu coração. Então, minha amada, que nós fiquemos bem atentas àquilo que nós temos feito com a nossa própria vida. A maneira que nós temos conduzido a nossa relação com o dinheiro, a nossa relação de como conquistar aquilo que desejamos. Será também que você não é aquela mulher murmuradora? Que passa o tempo inteiro reclamando e reclamando das coisas? Seu marido mal chega em casa, já houve reclamação. Você chega no trabalho, seus colegas de trabalho, já sabem que vão ouvir reclamação, o seu chefe. Minha amada, essas características de Dalila não são para serem imitadas. Por isso, nós precisamos tomar atenção para que não deixemos que esse tipo de comportamento nos domine e faça parte da nossa vida. É essa lição que eu quero deixar para vocês hoje sobre a vida de Dalila. Que você não esqueça de passar em nosso blog. É lá no nosso blog que você vai encontrar o questionário com algumas perguntas que vão levar você a refletir mais sobre o que nós aprendemos aqui. Para que você possa se aprofundar nos conhecimentos do Senhor. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Ele é muito importante. É muito bom saber o que você está achando, o que você tem descoberto. E isso faz com que o estudo se torne melhor. Não só para mim, mas para as outras meninas que também vão comentando nos comentários umas das outras. Não esqueça também de acompanhar o enlace nas redes sociais. Aqui no Youtube, logo abaixo do vídeo, no box de informações, se você clicar na parte que diz mostrar mais, você vai ver vários dados sobre o nosso ministério, inclusive onde você nos encontrar nas redes sociais. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Fica com Deus e nos vemos amanhã em nosso próximo vídeo. Tchau!